Boa tarde pessoal, Reginaldo mais uma vez aqui com vocês, vamos dar continuidade aos nossos estudos mini índice, mini dólar, contrato Wynker 21 e WDO N21, vamos falar um pouquinho aí como foram esses dois ativos, você que nos acompanha todos os dias aí pode deixar o like no vídeo, pode compartilhar, pode comentar que é o mais importante, fica com a gente aí até o final do vídeo porque temos sempre dicas muito importantes e tenho certeza que é muito agregador para você, tá certo? Fique com a gente até o final. Voltando aqui, esse aqui foi o IBOV no dia de hoje, essa barrinha 121 foi a barra que formou no dia de hoje, quem já vem acompanhando os vídeos já pôde perceber que esse desenho foi feito há bastante tempo, foi feito exatamente nessa região, para comprovar é só voltar nos vídeos anteriores em que eu faço essa análise. Na minha leitura, seria interessante chegar nessa região para depois dar continuidade à alta. já se aproximou bastante, não podemos confirmar de fato que ela vai vir aqui, amanhã pode ter um candle assim, não desse tamanho, mas algo mostrando força compradora, tá bom? Então, mas até agora a nossa análise vem surtindo aí o efeito que esperamos, né? Estávamos esperando. Vamos ver se de fato vai fazer o pullback aqui nesse ponto de rompimento anterior para voltar a subir. O IBOV já está trabalhando no segundo dia abaixo da média, essa média aqui exponencial de 20 períodos, não me traz nenhum sinal de fato de reversão, até agora particularmente eu não vejo isso, não me enxergo, não está dentro do meu operacional uma reversão nesse momento. O que eu vejo é que alguns compradores apareceram aqui no final desse candle. Isso aqui é tipicamente mercado lateral, 120, e como hoje também vocês vão ver daqui a pouco, como ficou lá o mini índice, é típico de um mercado lateral no dia. O mercado que faz o movimento pela manhã e devolve à tarde, tá bom? Então, essa é a carinha do IBOV. Vamos lá para o mini índice. O mini índice ainda rolando aqui, tá? Já, já teremos... Agora, nesse momento, já entramos aí no leilão. Deixa eu tirar algumas projeções aqui que eu tinha feito. Deixa eu reduzir isso aqui, que foi o dia de ontem. Mas o mini índice está aqui. Tráfico de 5 minutos, barras todas numeradas, tá? Ele teve uma abertura bem perto aqui do ajuste. Tocou nessa linha que estava traçada aqui do dia anterior. Fez uma pequena lateralidade, tentou fazer novas máximas com a abertura do mercado, mas não conseguiu. Vocês podem ver que encontrou vendedores nessa região. Tivemos aqui 5 tentativas, 6 tentativas, para trabalhar acima do ajuste. Acima aqui da máxima do primeiro candle. O mercado não teve sucesso, os compradores não tiveram sucesso. O mercado caiu, fez uma forte perna de baixo. Fazendo nova mínima, fazendo um teste aqui no fundo da primeira barra, da terceira barra do dia de ontem. Que se tornou uma resistência. Isso aqui eu falo todos os dias, para prestar bastante atenção em tupos e fundos anteriores. O mercado fez, fixou fundo aqui na região, na barra 30. E voltou a trabalhar acima da média móvel exponencial de 20 períodos. Tá bom? Depois desse momento que ele perdeu força compradora, perdeu muita volatilidade, começou a trabalhar com umas barras negativas aqui na ponta vendedora. Mais fortes, mas também não teve continuidade. Eu não estava operando nesse momento, mas confesso que quando eu vi a barra 54, a barra 55, eu acreditei que ele poderia ou fechar esse gap aqui, nessa região, ou testar, fazer mais um teste aqui na mínima. Mas o preço achou por bem parar aqui no topinho da barra 33. Fechou um gap também, não deixou de fechar, mas eu pensei em um teste aqui. Alguns podem até falar assim, ah, mas o teste aí já ocorreu na barra 31, na barra 32, sim. Ocorreu sim. Mas, por uma leitura que eu estava tendo no momento, as barras estão vindo com uma força muito grande, eu acreditei que ele ia vir aqui. Mas, o mercado resolveu parar. Nessa região, quem colocou, que estava operando aqui na venda, colocou o alvo aqui nesse topo, conseguiu fazer aí. Até que um scalp de mais de 300 pontos. Foi uma boa operação, uma operação técnica, o risco retorno aqui dava para ser feito. E conseguiu fazer aí uma bela operação. Depois disso, o mercado trabalhou em um canal de alta. Muito, é um canal que eu sempre digo, e é difícil para iniciantes que ele é um pouco errático, ele dá sinais, ele vai em uma direção, mas ele dá muitos sinais de que vai falhar. Vocês podem ver aqui, a barra 63, a barra 70, a barra 73, a barra 81, a barra 86, a barra 94. São barras que podem enganar quem está começando no mercado. Mas, se você parar para perceber, é um canal de alta, é um canal apenas que está tendo correções profundas. E que, se você entrou em uma operação, é só você ir ajustando seu stop a cada fundo mais alto. Mas, para isso, você tem que ter paciência, você tem que ter gerenciamento de risco, para você poder esperar todo esse movimento. Vocês podem ver esse movimento que eu fiz aqui. Quem ficou trabalhando dessa forma, não tomou stop. Essa barra aqui. Uma boa barra, na ponta compradora, 62, é um fundo mais alto. Uma barra que tomou aqui todo o corpo, uma barra ruim, chamam de barra externa. Cobriu aqui toda a barra anterior. E até o topinho aqui do 99, deu 700 pontos. Então, no mini índice, é uma boa operação. Vamos lá que, vou nem considerar essa barra aqui, 98. Vamos considerar aqui, o topo anterior, quase 500 pontos. Então, é uma boa operação. No mini índice. Esse foi o índice de hoje. Como eu falei no contexto geral, é um mercado lateral, mas é um mercado que dê oportunidade para ambas as partes, tanto compradora como vendedora. Tá bom? É uma pequena projeção aqui de máximas e mínimas. 129,400, 128,100. Isso aqui é muito simples. Eu faço de uma forma bem simples mesmo, de forma proposital, porque isso aqui não é um call. Eu tento apenas dar um direcionamento para vocês poderem estudarem, em alguns pontos, mas isso aqui não tem o caráter de vocês seguirem e montar operações com essa projeção tão simples. Isso aqui tem que ter um estudo mais aprofundado. Mas é sempre fácil que o pessoal pede só para poder ajudar mesmo aí nos estudos. E se ele cair, 126,700, 125,390. Tá bom? Esse foi o mini índice no dia de hoje. Vamos dar uma passadinha rápida aqui no cheio. O cheio chegou na mesma região que nós estávamos falando anteriormente. Tá? Tá aqui. Essa linha era para estar nessa região. Vamos ver, vamos aguardar quais serão aí os próximos movimentos. Esse retângulo aqui eu tinha traçado há bastante tempo, ele já tocou nessa região. Na minha leitura daqui, seria interessante ele voltar a subir. Voltar a trabalhar acima da média. Poucos compradores apareceram aqui, não deixando o preço continuar caindo. Vamos ver quais serão as próximas, como serão as próximas perguntas. Eu estou apostando aqui em novas altas. Vamos ver se ele vai fazer isso ou não. Chegando agora aqui na dolinha. Dolinha mais um dia lateral. Dolinha já está próximo ao vencimento. O dólar foi muito mais lateral hoje que o índice. Logo no início do dia vocês podem perceber que o mercado foi bem difícil aqui. Eu enxergo o scalp aqui. quem está começando agora com certeza tem dificuldade nesse tipo de mercado para operar. Mas se você ainda não está consistente, se você não entende o que é uma lateralidade, o que é uma lateralidade estreita, uma pequena lateralidade, um retângulo, como operar esse tipo de figura. Então é melhor você ficar de fora. Tá bom? Eu particularmente enxerguei duas compras aqui. Dois scalp que foram feitos. Uma na barra, na falha aqui nessa barra 8. Uma barra em andamento com a saída na abertura dessa barra 4 aqui. E o outro foi nessa barra 13. Coincide com a abertura do mercado. Não teve uma continuidade tão rápida como o anterior, mas também deu para sair. Não deu para sair aqui na máxima, mas com o fechamento dessa barra aqui deu para pegar alguns pontos. Se não me engano foram 5 pontos aqui. A barra não fechou muito boa, mas isso aqui você tem que estar com muita prática. Você tem que saber muito o que você está fazendo. Porque de fato as scalp são operações muito pequenas e muito rápidas. Depois ele fez até uma boa perna de baixa que eu considerei o melhor sinal para venda. Tá bom? Considerei que ele poderia até vir mais abaixo nesse momento aqui, mas não veio. Ele primeiro achou que foi bem fazer uma lateralidade, testar mais uma vez a merda de fazer uma perna até que forte, mas sem continuidade. O ajuste segurou aqui nessa região. E depois, assim como o índice, ele trabalhou em um canal de alta. Isso aqui, querendo ou não, é um canal de alta. Também difícil para operar. Esse aqui está mais difícil do que o do índice para operar. Barras muito pequenas, sombras. Então, traz muita dificuldade para que tenha comensão. Mas é um canal de alta, não dá para negar. Tá certo? Deixa eu fazer uma projeção aqui rápida. do dólar. Uma possível queda amanhã, 4,940, 4,873. Uma possível alta, 4,970, 5,019. Tá bom? Esse foi o do alíno de hoje. O cheio. Tem um estudo aqui no cheio, na série contínua, que o pessoal está acompanhando também. Eu espero que teste essa região, dessa barra aqui, 108. Vamos ver se vai chegar. Tá muito próximo. Tá? Esse aqui é o desenho que eu fiz, que eu acredito que será o movimento do mercado. Não até aqui o final, em que a linha ficou, continuou. Mas até aqui, onde está esse quadrado, eu enxergo, ele vai fazer o teste. O que ele vai fazer quando eu fizer esse teste aqui, se ele vai voltar, ou se ele vai continuar caindo, eu não sei. Eu falo isso pela probabilidade, pelo que o índice vem fazendo anteriormente. está certo? Ele toca a média e está caindo. Então, eu vou apostar nisso até que o mercado me mostre outra coisa. Está certo? Bom, então, se você ficou com a gente até o final, deixe o seu like, comente, compartilhe. Está certo? Se precisar de qualquer coisa, tem nossos contatos aí abaixo do vídeo. Tem um link do curso também aí. Você que ainda não está consistente, aproveite o preço, aproveite a promoção que foi feita aí para vocês. é de fato por tempo determinado e a gente volta a conversar amanhã. Está certo? Forte abraço aí, bons estudos. Fiquem todos com Deus.